Música Oi povo, tudo bom com vocês? Tem poeira voando. Então, poeira voando na frente da câmera. O vídeo de hoje é uma maquiagem que tem uma história, na verdade, tá? Vocês viram a maquiagem no início, então eu não vou nem precisar o zoom de novo pra não prolongar mais a minha introdução. Essa maquiagem é uma maquiagem que, quando eu não gravava vídeos ainda, eu vi uma guru que eu amava, amava demais fazendo essa maquiagem. E sempre que eu penso em fazer uma maquiagem e eu tô sem inspiração, eu assisto esse vídeo e eu assisti ele, assim, tipo, mil vezes já. Mil vezes. É um vídeo da Renata Pest 88, que agora é a Renata Beauty, o canal dela, que ela fez uma maquiagem inspirada na Alice dos Países Maravilhas. E, gente, eu amo aquela maquiagem e o do Homem de Ferro que ela fez também, que eu amo. E hoje eu entrei no canal dela, assim, e eu disse, não, é hoje que eu vou reproduzir essa maquiagem. Ela usou as paletinhas de 88 cores, mas eu queria fazer um look total BBB. Então, por isso, eu usei essa paletinha aqui da Ruby Rose, que eu ganhei no meu aniversário. E eu não tinha usado ela ainda. Ai, não consegui abrir. E eu não tinha usado ela ainda, mas eu disse pra pessoa que me deu que na mesma hora eu ia fazer uma maquiagem, alguma coisa assim. Oi, ela abre aqui... Oh! Ai, eu sabia! Ela abre aqui do lado, gente. Tem batom e tem pó. Ó! Aquela tem umas cores muito bonitinhas. E essas paletinhas, a gente tem um certo preconceito com elas, né? A gente olha e já pensa assim, hum... não fixa. Mas, na verdade, não. Na verdade, se tu aplicar uma sombra molhada, ou como eu fiz aqui nos olhos, aplicar um jumbo antes, a sombra pigmenta muito bem. Então, eu quis trazer essa opção bem baratinha pra vocês conseguirem reproduzir uma maquiagem mais legal. Porque, assim, quando eu vi essa maquiagem pela primeira vez em minha vida, eu tinha paletinhas da PW e tinha paletinhas da Tango. Mas eu não tinha as paletinhas de 88 cores. Então, eu achava que eu jamais ia conseguir fazer se eu não tivesse a mesma paleta. Eis que eu tenho as paletas já há uns 3 anos e eu nunca tinha feito a maquiagem. Então, eu peguei uma paletinha baratinha pra mostrar que todo mundo pode fazer, tendo sombras que são com as cores parecidas em casa. Elas não precisam ser a mesma sombra, tá bom? E, ó, aí há 3 minutos de introdução. E que coisa! Vamos lá? Vamos ver como é que ficou a maquiagem? Só vocês continuarem assistindo, tá bom? Beijo pra vocês e aí vem o tutorial. Bom, meninos, então eu vou começar aplicando em toda a minha pálpebra móvel e no côncavo o jumbo na cor Black Bean da NYX. E deixar bem concentrado na pálpebra móvel. E, ó, então eu vou começar a fazer a minha pálpebra móvel. Aqui embaixo eu vou aplicar um lápis preto, mas eu vou aplicar ele depois, então não precisa se preocupar com isso agora. E bem no canto interno eu também vou aplicar um pouco do jumbo milk. Mas olha como é linda que fica a maquiagem desse jeito. E agora eu vou esfumar isso bem antes de poder aplicar a nossa sombra, porque sempre que a gente aplica um produto em pó em cima de um produto cremoso ele sela. E antes de selar eu quero que seja esfumada essa maquiagem. Deixa eu empagar o pincel que eu tinha usado antes. Eu vou usar esse pincel aqui do kit da Costal Scents. Assim, esfumadinha bem de leve. Ele esfuma muito bem esse jumbo. E agora eu vou pegar a nossa paletinha baratíssima pra fazer o nosso olho, que é essa aqui. E eu vou usar primeiro este tom aqui de azul, ó, que é um azul bem clarinho. Eu dei uma esfregadinha com a bundinha do pincel pra tirar aquela camada superficial, sabe? Que deixa a sombra um pouco mais lustrosa. E ela acaba prendendo mais a sombra ali, não é tão fácil de tirar. Então é só dar uma raspadinha com a bundinha do pincel que a sombra fica mais soltinha e a camada de baixo é mais pigmentada. E vou... opa, esqueci. Aí falei tanto da sombra, esqueci. Vou aplicar o jumbo aqui. O milk. Assim. Agora sim eu posso aplicar o meu azulzinho. Vou aplicar desde o canto interno até mais ou menos a metade do meu olho. E vocês podem perceber que pelo jumbo ser mais claro aqui, ele já vai dar uma diferenciada no tom. Então a gente não vai precisar passar um outro iluminador de outra cor. Agora aqui, na parte final do meu olho, eu vou usar um azul mais escuro. Eu vou usar esse aqui, que ele é um azul que tem um leve tom arrochado. Essa planeta é muito linda, assim, de tu olhar, assim, as cores. Só que ela não tem as cores básicas, assim, pra ser bem funcional, pra te poder carregar tudo quanto é canto. Que é o marronzinho e o preto opaco. Porque o preto que tem nela não é 100% opaco. Mas as coloridas que tem nela são lindas. Ó, meninas, assim, bem groteiramente. Groteira, não, grosseiramente. E agora eu vou aplicar o meu preto. Que eu vou usar esse preto aqui da paleta. E depois de eu esfumar com esse preto aqui, eu vou vir com o preto, com o preto pretíssimo da, quem disse, Bereníssimo. Bereníssimo, olha isso. É, pretíssima. Da, quem disse, Bereníssimo. E esse sim é um preto bem opaco. Por cima, tá? Mas como eu não sabia que esse preto não era tão preto. Eu vou fazer igual como eu fiz do outro lado. Pra maquiagem não ficar diferente. Que vocês vão ver, ó. Que ela vai ficando levemente uma coisa só. É isso que eu falo sobre esfumar com sombras que tem cintilância. Ela, quando destoa na luz, fica parecendo que é uma coisa só. E pra ajudar a fazer transição, também aqui é bem pouca coisa, ó. E pra ajudar a fazer transição pra nossa pele, eu vou pegar a minha sombra amada da vida, que fazia até um certo tempo que eu não usava ela, porque eu tô com medo de gastar ela, sinceramente. Porque ela saiu de linha. Que é a House and Nuts da Mary Kay. Que é esse marronzinho aqui, bem tomzinho de café com leite. Esfumado na borda da nossa maquiagem. Ó, agora eu vou pegar a pretíssima. Que ela, assim, é bem pretona. E vou aplicar aqui, ó. No Vzinho. Com batidinhas pra tirar um pouco daquele brilho da... da outra sombra preta. Agora, não satisfeita com esse meu brilho azul aqui, eu vou pegar uma sombra vermelha. Com um pincel chanfrado. Vou usar esse aqui, que é o réplica do 226 da MAC. Não, 266 da MAC. E vou pegar essa sombra aqui, Vinho. Que pra um tom de batom, ela fica muito bonita. Eu tô até comendo com o vinho. Pra mim poder aplicar... na raiz dos meus cílios, e subindo mais em direção ao topo da maquiagem. Ó, eu vou aplicar aqui na raiz dos cílios. E vou dar umas batidinhas aqui na transição do preto e do vinho. Carlinha, vermelho? Não. Não se preocupem, porque não fica vermelho. Ele fica levemente... dá um brilho mais roxo na maquiagem. E é isso que é o legal de paletas mais coloridas. Que você pode inventar. E não necessariamente uma sombra laranja tá ali na paleta, porque você vai passar laranja no olho. Não, gurinha. Se vocês fizerem um esfumadinho de laranja, fazendo a transição pra pele, fica lindo. Assim como vocês usarem esses outros tons, como o vermelho. Só como um a mais na maquiagem. Não necessariamente você vai usar a sombra pura ali. Agora eu vou fazer o delineado. Na parte de cima dos olhos. E na parte de baixo eu vou usar o delineador também. Ó, como eu usei no outro olho. E na linha d'água eu passei o Jumbo na cor Milk. Embaixo eu dei uma esfumadinha de sombra verde, mas não apareceu nada. Tá, eu esfumei essa sombra verde aqui, ó. Mas acabou não aparecendo nada. Mas eu vou esfumar igual só pra ficar igual. Então eu vou... Eu vou esfumar igual só pra ficar igual. Deve estar certo. Então eu vou aplicar o meu delineador e vou colocar nos meus cílios postiços. E eu volto com a maquiagem terminada pra mostrar pra vocês como ficou, viu? Bem simples de fazer. Só o toquezinho de vermelho ali que já tá até, ó, se fundindo com o resto da cor. Tá? Já venho com a maquiagem terminada. Eu tô numa dor de cabeça que vocês não têm nem noção. Chego a tá assim, ó. Olhando duro pras coisas. Então, maquiagem terminada. Os olhos ficaram assim, com o cílio postiço. Ó. Esse lado aqui ainda tava um pouquinho de cola secando. Nos meus lábios eu quis usar uma coisa bem neutra, já que a maquiagem tava bem... colorida. E até nem tão colorida, assim, pelo que eu tô acostumada a fazer, né? Mas, eu queria que a atenção fosse toda voltada pro olho. Um dia eu tava discutindo sobre batom nude, eu não me lembro com quem. E eu mostrei uma foto de uma maquiagem minha em que eu estava com batom nude, porque eu tava tentando dizer pra que que funcionava um batom nude. E eu mostrei pra pessoa, e eu disse assim, visse como o batom faz diferença? E a pessoa disse assim pra mim, eu nem percebi o batom, eu olhei direto para os olhos. Essa é a intenção do batom nude. E é isso que a gente quer, a gente quer chamar bastante atenção pra esse nosso olho, então a boca eu deixei mais neutra. Eu usei um batom que chegou faz pouco tempo pra mim, que eu queria há muito tempo, eu tinha encomendado outros, e esse aqui ficou pra trás, e ficou pra trás, e ficou pra trás. Daí agora eu encomendei, que é o 131 da O Boticário, da linha Intense, aquela linha mate. E ele é muito bonitinho, ele é um nudezinho, não é aquele nude que tem um fundo branco, que te deixa com a boca parecendo que tu tá com hipogloss. Ele é um nude mais tom rosado. Eu gostei bastante, tenho usado ele bastante também. Nas maçãs do rosto, eu passei bem de leve, bem, bem de leve, um pouquinho do Duda Vult, aqui, do Duda Soleil da Vult, na cor 02. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de assistir o meu último vídeo, clicando aqui, como eu sempre peço pra vocês, de me seguir nas redes sociais, sempre que tem maquiagem nova, ou que tem post novo no blog, sai foto no Instagram. Visitem o blog, para ver mais fotos dessa maquiagem, para ver outros posts também. E não deixem de deixar o seu curtir, embaixo aí do vídeo, tem um botãozinho aí, curtir, se você tá vendo pelo Facebook, compartilhem esse vídeo, para as outras pessoas poderem ver, tá bom? Não esqueçam de comentar, comentar pra mim é muito importante, quando vocês falam pra mim, o que vocês acharam da maquiagem, quando vocês dizem o que vocês querem, nos próximos vídeos, isso me deixa muito feliz, então, sempre que vocês quiserem comentar, sintam-se à vontade, tá bom? Grande beijo pra vocês, e até a próxima. Tchau!